O Ministério Público pediu a revogação da prisão do homem suspeito de agredir uma dentista, a ex-namorada dele. Lembra desse caso? O cara meteu bala até pro rumo do carro dela, com as crianças lá dentro, aquela coisa toda, agressão, ameaça. Pasmem, foi pedida a soltura dele. Natália? Pois é, Branquinho, o Ministério Público pediu a revogação, isso deve sair ainda hoje, daqui a pouquinho deve sair. Só que pra isso acontecer existem algumas regras, eu vou falar aqui quais são elas, viu? Ele tem que usar tornozelela eletrônica e a vítima tem que receber o dispositivo antipânico, que é aquele botãozinho que ela aciona se ele se aproximar e a polícia é acionada. Ele não pode ficar na rua à noite, ele tem que passar por tratamentos médicos que precisa, já que o advogado diz que ele tem diabetes e tudo mais, e tem que enviar um relatório mensal sobre a saúde mental dele, tem que participar de um grupo reflexivo para autores de violência doméstica, tomara que funcione, e tem que apresentar a arma, né, que ele diz que tem e tudo mais na delegacia. Em nota, o advogado, que também é pai dele, do Pedro Márcio Siqueira, disse o seguinte, que ele tem diabetes, que faz uso de insulina e que no momento não está fazendo efeito, por isso ele está tendo essas mudanças de humor e também está tomando remédio para ansiedade. Sobre o caso dele ser preso em outubro, em Caldas Novas, uma outra situação com a mesma mulher, o advogado, que é pai dele também, disse que ambos tiveram uma briga por causa de ciúmes e foi quando a polícia foi chamada e ele foi preso. Ainda de acordo com o advogado, a vítima, no caso a dentista, né, pediu para revogar uma outra medida que ele já tinha para se relacionar com ele, eles estavam tentando reatar, fazer o relacionamento dar certo. Sobre a postagem dele, que ele fez nas redes sociais, dizendo que estava indo para o exterior, o pai, que é advogado, disse que é mentira, que ele estava de cabeça quente e resolveu postar isso aí. Relembrando o caso, essa dentista de 31 anos denunciou a polícia que foi agredida e que foi ameaçada pelo Pedro, que até então é ex-namorado. Ela usou as redes sociais para falar sobre essas ameaças, né, ameaças de morte, inclusive, que foram feitas pelo Pedro, contra ela e contra as filhas, que têm um ano e sete anos de idade. O casal teve um relacionamento de quase nove meses, eles moram em Goiânia, e agora é aguardar o momento em que ele vai ser solto para cumprir todas essas solicitações aqui, viu, Branquinho? É isso aí, né, é a lei, é a nossa lei, eu não posso nem comentar muito, porque é a nossa lei, essa é a lei brasileira. Existem outras, várias e várias outras medidas que são colocadas aí para se evitar a prisão, né, e aí o pai dele, advogado dele também, o pai é advogado, limpando aí as coisas, né, entendam como quiser, né, as coisas que o filho faz. Vamos ver se ele aprende. Inclusive, eu não sei, né, vamos ver, inclusive vamos ver o vídeo, o vídeo, Natália, que a vítima gravou. Bora ver um trechinho. O Ministério Público, pelo que eu entendi, ele concorda que é melhor que o Pedro não vá preso, né, o que eu acho um absurdo, porque uma pessoa com a ficha criminal que ele tem já fez tanta coisa, nunca ficou um dia preso, e eu não sei se precisa de eu morrer para as autoridades fazerem alguma coisa. O sentimento que eu tenho nesse momento é de impunidade, e é como se a violência doméstica em Goiás fosse algo que pudesse acontecer, como se não tivesse punição para quem faz isso. Ah, é muito triste. Eu vou evitar até comentar isso aí para a nossa sexta-feira não ficar tão pior, mas nós vamos continuar acompanhando, ó, e vamos acompanhar de perto, porque essa mulher, essas crianças precisam ser protegidas para a gente não ver o que aconteceu, o que aconteceu, por exemplo, lá em Rio Verde. Elas precisam ser protegidas.